Olá, estudantes! Como que vocês estão? Como tem passado esses dias em casa? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula. A atividade de hoje vai exigir um pouco de concentração de vocês. E também podem ter colegas, primos, os pais, quem mais? Irmãos, que podem fazer essa atividade junto, porque vai ser uma atividade que pode você fazer marcação de pontos, isso mesmo. Quem vai acertando, vai marcando pontos e assim temos um ganhador, tudo bem? O que vamos precisar para esta atividade? Eu deixei, na realidade, a parte do painel já pronta, porque como eu estou sozinha em casa, eu precisei deixar pronta para vocês terem uma visualização melhor, tudo bem? Então, eu vou mostrar lá para vocês o painel. Só um pouquinho. Aqui. Esse é o painel, estão vendo? Vocês agora só vão ver o painel e não vão ver a professora, tá bom? Então, eu vou explicar como eu fiz esse painel. Quem tiver um jornal em casa, pode utilizar do jornal, tá bom? Mas como eu não tinha, eu utilizei de revistas. Então, vocês sabem aquele meio da revista? Vocês vão pegar aquele meio da revista, onde vocês conseguem tirar duas páginas da revista, tudo bem? Aí, vocês vão usar fita crepe para colar o meio. Olha aqui. A professora colou o meio com fita crepe. Então, eu peguei quatro partes da revista, tudo bem? E fiz um círculo. Na realidade, fiz três. Um, dois, três. Fiz dois do mesmo tamanho e um um pouco menor. Agora, a outra parte que vamos necessitar para fazer vai ser uma dobradura, que eu vou ensinar a vocês agora. Então, vai ser o quê? Um avião. Bem simples, né? Então, esse avião, a gente vai lançar dentro daqueles círculos lá naquele painel que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse avião. Eu vou utilizar de uma folha sulfite e também pode ser folha de caderno, se vocês estiverem em casa. Como eu tenho essas coloridas, eu vou usar elas para ficar mais visível no vídeo para vocês, tá bom? Mas pode ser caderno. Então, como vamos iniciar essa dobradura de avião? Então, vocês vão juntar ponta com ponta, assim. Ok? E vão dobrar. Passa bem o dedo para a dobradura ficar certa. Tudo bem? Olha lá. Vou abrir aqui. Ok? Agora, nós vamos fazer, eu vou fazer primeiro um lado e depois eu mostro como vai ficar, tá bom? Ó. Tudo bem? Vamos dobrar assim. Preciso dobrar aqui na mesa. Olha lá. Agora, vamos fazer do outro lado. Pronto. Olha lá. Ok? Vamos dobrar mais uma vez. Então, vai ser assim. Olha lá. Estão vendo? Assim. Olha lá. Ok? Mais uma vez. Tudo que fizer de um lado da dobradura irá fazer do outro também. Sempre igual. Ok? Então, vocês viram que a gente fez tudo desse lado da folha. Essa parte, para finalizar o avião, a gente vai virar. Então, eu vou dobrar da mesma forma que eu iniciei lá na primeira parte. Só que é o contrário. Ó. Estão vendo? O outro lado, novamente. Aí, vocês vão fazer essa dobrinha. Passa bem o dedo. Tudo bem? Olha aqui. O nosso avião. Para não ficar abrindo assim, eu passo a cola. Porque fica mais seguro. Tudo bem? Vou passar aqui para vocês. Peraí. Aí. Vamos colar. E está pronto o avião. Olha lá. Uma ideia interessante também, uma dica que eu vou deixar para vocês. Quem tem a folha sulfite em branco em casa ou a folha de caderno, pode fazer desenhos, desenhos que vocês gostem. Faz o desenho e depois vocês fazem o avião. Aí, vai ficar um avião com o desenho de vocês. E também, quem não quer fazer o desenho, pode escrever o nome aqui do lado. Por exemplo, o meu é Jaqueline. Eu posso colocar também aqui o nome. Se vocês tiverem primos e irmãos, podem fazer de cores diferentes também. Tudo bem? A atividade vai depender da criatividade de vocês. Ok? Então, agora, nós vamos fazer o lançamento desse avião naquele painel que eu mostrei para vocês. Olha aqui. Estão vendo? Então, o objetivo da atividade é realizar esse lançamento dentro do circo. Vocês vão ter uma certa distância de... Vou contar aqui com vocês. Um, dois passos pequenos. Tudo bem? Vão se posicionar nos passos e fazer o lançamento para acertar lá no painel. Vou tentar fazer o lançamento aqui. Tudo bem? Viram? Legal, né? Então, essa é a atividade de hoje da professora para vocês curtir o final de semana com as brincadeiras e jogos. Tudo bem? Tchau e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!